Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai dar continuidade do cadastro do produto fazendo a operação de selecionar. Lembrando que esse conjunto de videoaulas está sendo patrocinado pelo nosso colega, o Gilmar, lá de Alagoas. E você que está assistindo, se quiser se tornar um patrocinador, não esqueça, só entrar em contato comigo. E também não esqueça, pessoal, que curtir a videoaula, deixar o seu comentário, porque é bom, sempre importante a gente saber o que vocês estão achando. Bora então para a aula. Então, na aula passada a gente parou com um problema, que era o seguinte. Se eu aperto o botão salvar, ele dispara os validadores, ok? Ele dispara os validadores, certo? Mas o problema é o seguinte, vou dar um refresh aqui agora. Se eu apertar o selecionar, ele dispara os mesmos validadores, tá? Mas não tem sentido o botão selecionar disparar a validação nesses elementos aqui. Tá, por que que isso aconteceu? Isso acontece porque eu estou usando só um formulário, um formulário para toda a tela. Ou seja, sempre que você tiver um botão nesse formulário, para a tela toda, qualquer botão que você tiver, ele vai disparar todos os validadores. Então, quando chegar o editar, quando chegar o excluir, eu vou ter que também fazer ajustes, ok? Um ajuste possível é ter vários formulários, ok? Eu particularmente não gosto muito dessa abordagem. Tá, o que que eu prefiro fazer? Recentemente, recentemente não, até já há um tempo, existe uma propriedade no botão que chama-se Process. Para que que serve essa propriedade Process? Por padrão, quando você tem um botão, a propriedade Process, ela processa todos os campos do seu formulário. Então, quando eu aperto salvar, o Process processa todos esses campos aqui que tem validação, ou seja, ok? Já no botão selecionar, mesma coisa. Como eu não falei nada, o Process por padrão processa todos os campos aqui para nós, ok? Tá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o Process do botão selecionar, ok? Então, tá, o que que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui no botão selecionar, depois do Action Listener, eu vou colocar a propriedade Process, tá? Quando eu não coloco a propriedade Process, por padrão, ele manda o próprio componente que disparou a ação, mais todos os componentes de entrada. Na verdade, ele manda tudo, ok? Mas, o botão selecionar, não tem sentido eu mandar, por exemplo, esses campos aqui de cima. Eu só quero mandar o próprio componente, tá? Então, eu quero mandar só... Então, quando eu aperto esse botão selecionar aqui de cima, eu quero enviar só ele. Para isso, eu tenho um comando fácil para resolver esse problema, que chama-se Arroba Dis. Arroba Dis quer dizer o que? Quando eu apertar o botão selecionar, ele vai enviar só o próprio componente corrente. Ele vai ignorar os demais componentes. Vamos testar agora, para a gente ver se vai aparecer, ó. Então, eu vou botar aqui. Vamos dar um refresh, salvar, ó. Aqui está ainda com Process com todos. Vou dar um refresh. Agora, eu vou apertar o botão selecionar aqui, ó. Selecionar, vamos ver, ó. Perceba que a validação não foi disparada, ok? E vamos ver aqui no console se ele exibiu. Aí, ó. Exibiu Coca-Cola. Então, percebam que agora, o botão selecionar, ele só manda ele próprio, ok? Então, ele só dispara ele próprio. Então, ó. Selecionar. Apertei na Fanta. Agora, ele está aparecendo. Perfeito, ó. Conseguimos, então, com o Process, evitar que a validação fosse realizada. Antigamente, o pessoal usava uma propriedade que chamava-se Immediate. A propriedade Immediate, quando você coloca ela como True, ela passa, você mexe no ciclo do JSF para ele pular o ciclo de validação. Também é uma abordagem que poderia ser feita, ok? Então, no lugar do Process, tem pessoas que usavam essa propriedade aqui como True. Mas, esse aqui é um pouquinho mais antigo. Atualmente, eu prefiro usar o Process, ok? Tá. Agora, o que que falta? Falta eu redesenhar, ok? O que que eu vou fazer? Aqui em cima, na parte superior, eu estou usando o objeto produto. Então, eu vou falar aqui, o produto recebe o produto selecionado. Então, eu vou digitar aqui, ó. No lugar desse System Out, o que que eu vou digitar? Produto recebe produto selecionado, ok? Ponto e vírgula. Aqui, eu estou fazendo uma cópia do produto, que é a parte superior, para a linha, ele vai receber a linha selecionada. Então, a linha selecionada, ela vai ser copiada no produto que está na parte superior, que é esse aqui, ó. Ok? Tá. Vamos atualizar agora, então, para a gente ver. Vamos rodar aqui, para a gente ver. Vai faltar só mais uma coisa que é referente a Refresh, ok? Lembra que sempre que eu atualizar um componente, eu preciso dar Update nele, ok? A gente fez isso já com o Messages. Só que no Messages, eu usei um Auto Update, ok? Então, eu usei um Auto Update, eu não precisei fazer a atualização de forma manual. Nesse caso, eu vou precisar fazer, ok? Então, aqui, ó, quando eu apertar o botão Selecionar, aparentemente não deu certo. Deu certo sim, ok? Tanto que não deu nenhum erro no console, ok? O que que acontece? Que eu tenho que redesenhar essa parte superior. Tá. Como que eu posso redesenhar? Usando um Update manual, ok? Como que eu posso fazer isso? Esse painel aqui, ó, ele chama Painel Dados. A gente já fez Update quando a gente fez o botão Salvar, ó. Então, o que que eu vou fazer? Quando apertar o botão Selecionar, eu vou dar um Update no Painel Dados. Se você não lembra o que que é o Update, volta nas aulas anteriores, na parte de Salvar, que lá eu explico certinho o que que isso realmente faz. Mas, em resumo, ele faz uma atualização dos componentes na tela. Então, ele vai atualizar o Painel de Dados, ok? Agora, reflete. Esse erro que deu, pessoal, é o seguinte. Ele falou que ele não tá conseguindo achar o Painel de Dados. Tá. Se vocês lembrarem na aula de Update, eu falei que a gente poderia usar uma forma suprimida quando eu chamo o componente só pelo nome dele. Então, por exemplo, o Painel Dados tá aqui. Eu tentei chamar ele, tá pelo nome dele. Ele fala que não existe. Por quê? Tem alguns componentes que quando você tem um outro componente interno, ele dá esse problema de falar que não acha. Ele não deixa você usar a forma suprimida, ok? O Data Table é um que acontece isso direto. Se você tem um componente dentro do Data Table e você tenta dar um update a partir dele, referenciar um outro, um update em outro, ele fala que ele não consegue encontrar a referência. Ok. Temos duas opções. Uma, na verdade, as duas opções eu tenho que fornecer o caminho completo. Um caminho completo, eu dou o nome pro formulário. Eu dou o nome pro formulário e coloco. O nome do formulário, dois pontos, o nome do componente. Tá. Existe um comando atual, que é irmão do arroba diz, que eu não quero dar nome pro formulário. Eu vou pegar o nome automático que o JSF fornece. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou usar essa segunda opção. O que eu vou fazer? Antes do Painel Dados, então, eu vou escrever aqui, ó. Arroba, arroba form. Arroba form quer dizer, este formulário, ok? Se eu deixasse update no arroba form, ele atualizaria todo o formulário. Já funciona, ok? Então, se eu deixar arroba form, por exemplo, ele vai atualizar todo o formulário, tá? Mas, qual que é o problema? Atualizar todo o formulário, pode ser que ele vai atualizar também a tabela, ele vai renderizar o botão de novo. Ou seja, o menu vai ser um redesenho pesado. Sempre quando você precisa redesenhar uma parte, é interessante que você fale só a parte que você quer redesenhar. Então, eu quero redesenhar o Painel de Dados. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no form e coloco dois pontos, Painel de Dados, ok? Então, neste formulário, arroba form, atualiza o Painel de Dados, ok? Isso aqui seria a forma, digamos, completa, colocando o caminho inteiro. Nome do formulário, dois pontos, nome do componente. Como eu não quero dar um nome para o formulário, eu coloco arroba form. Então, se eu vier aqui agora, dá um refresh, ó. Apertei aqui, Coca-Cola. Aí, ó. Atualizou. Apertei Fanta. Atualizou também, ó. Então, agora, finalizamos a operação de selecionar. Na próxima aula, a gente vai começar a ver a exclusão e a edição. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula.